Tudo bom, pessoal? Capelo Brasileiro aqui, passando já para dizer para vocês que documentação, regularização de documentação, procurações, é na despachante 55, com rapidez e eficiência, o melhor preço do mercado. Tranquilo? Um abraço! Bom dia, pessoal! Capelo Brasileiro, você e Carlos falando. Tudo bem com vocês? Bom, finalmente, estou indo lá para o yard, onde está com a manete, que eu vou pegar o terceiro local, na semana passada, que eu fiquei meio à doa, de folga, para poder ir para o TNC de novo. Agora vai! Agora vai, se Deus quiser. E eu tenho batido firme lá com o pessoal, que eu quero ir para o TNC de Missouri, semana que vem. Aqui tem coragem! Bom, graças a Deus, pelo caminho passado, eu já tenho dois carros para voltar, então é só correr atrás de mais um. Deus quiser dar tudo certinho, tudo de boa, tranquilo. Vou mostrar aqui para outra estrada. Vou adicionar melhor aqui. Vou pegar o suporte, ele não até vou pegar o suporte, ele não vai ficar melhor. Então, daqui a pouco eu estou no yard, para ir lá para o... vou pegar no Mannheim, de North Dayton, próxima a Tauton, aqui mesmo em Massachusetts. Aí vamos ver como é que vai ficar a carguinha para ir saindo devagar. Vou ver se eu espero até mais tarde para sair ou se eu já saio logo de uma vez. Vamos ver como é que vai estar. Esses carreteiros parecem umas cobras em guia, assim, na cada jogada de rabo. Vai sair logo aqui, porque como eu sempre digo, não é nunca bom ficar do lado de caminhão, não. Se você ficar para trás, você passa logo. Aí vem um tio aqui, logo. Entrando na frente, positivo. A filha da puta! Para com essa porra aí! Vou dizer hoje, pessoal, que eu estou bem feliz também, né? Porque veio ao mundo aí o Cauê, mais um neto. Então, agora são a Manu, que é a Emanuele e o Cauê. E graças a agradecer a Deus, né? Porque veio com saúde, forte, um garotão, né? Então, isso é o que importa. Sempre vir com saúde é uma dádiva. Se Deus quiser, vai ter uma vida plena aí. De sucesso. Vou colocar depois uma foto aí para vocês verem. A Manu e Cauê. Manu e Cauê. Um beijo para eles. Toda a saúde do mundo. Toda a felicidade do meu povo. Do povo. Tá, pessoal. Já já a gente volta aí. Lá do Yard. Pessoal, beleza? Então, chegando aqui no... No Mannheim. Aqui no... No Jump Box. Pega. Tem muita coisa para segurar. Parece que caiu a câmera. Olha. Pelo menor do telefone. Chegando o quê que está na minha praia, né? Chegando o carro. Vou chegar aqui e ver se o cara localiza onde está o carro para mim. Me mostra ali. Eu poderia ir no carro. Charging. Eu tenho um pequeno canal. Não importa como transporte de caras. Todo mundo está indo. Não é nenhum. Sim. Meu amigo estava parado porque eu estava trabalhando no local. Mas agora eu estou de novo. Sim, um monte de pessoas do Brasil quer saber o que nós estamos fazendo aqui É um pouco mais curto do lado Tudo bem, tudo bem Tudo bem, obrigado meu amigo Bom dia Tudo bem Tudo bem Para onde gravar Esse aqui chama-se, um lugar que chama Maine High Tudo bem É o mesmo lugar que eu estava lá em Nashville no Tennessee Porque eu peguei carro nos vídeos passados aí Parece que a minha dispatch disse que já tem uma carinha de três carros para pegar lá Dois no Maine High Aliás, dois no Co-Party e um no IAA São carros batidos Já caiu um aqui ou está lá na casa do chapéu Oi pessoal E aí tudo bem Picapeiro Brasileiro USA Carlos falando E aí, estão gostando do canal? Então dá aquela força para a gente Se inscreve, compartilha, comenta no vídeo Tá bom? Para se inscrever não paga nada É totalmente de graça Tá beleza? Se puderem compartilhem com os amigos E a gente fica muito agradecido pela força Valeu? Um abração meu povo Pera aí que eu vou Pegar minha luva aqui Vai deixar aqui também, né viu? Ó Deixar o Jambox aqui Vem um carro e passa por cima Vou pegar minha luva porque são novas, né meu? Dá para estar desperdiçando assim as luvinhas Ah Existem alguns Menheim Se você escaneia uma Uns barcodes Na verdade não é barcode Chama outro nome Porque barcode é uma barra de código E aí tem um GPS na app Do Menheim Que te leva diretamente onde está o carro Mas alguns tem Outros não Esse aqui acho que até teve uma época Não sei se Parou Se nunca teve Às vezes a gente se confunde Tanto Menheim que a gente vai Se tem os Estados Unidos inteiros Ah Eu estou maluco São leilões, né? Os bancos às vezes tomam um carro Ou concessionários botam aqui para vender Pega o carro de entrada em zero Um pouco cansado Um pouco cansado Fui fora de forma Ha 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 Corre muito carro Muito carro Faleceu Lá na Pennsylvania Lá na Pennsylvania tem uma cidade Que chama Menheim Eu acho que deve ter surgido lá É gigantesco o Menheim de lá Lá tem a app Eu já cheguei a ficar duas horas Procurando uma porcaria de um carro lá Porra Tudo isso Agora eu não entendo algumas coisas que eu vejo aqui Uma coisa que surgiu há um ano, dois anos Dessa Dessa Amazon E aí está aqui Você vê aqui ó Esse monte de van da Amazon Sempre que você vê nos Menheim Eu não sei se eles usam um pouquinho de tempo Já trocam por outro E o que que é? Parece que são novos São novos Não sei se essa é elétrica Maradinha para mostrar para vocês Bonitinho Para trabalhar fazendo entrega Deve ser legal Essa porta dele aqui baixando não é legal Eu não gosto Eu trabalhava na FedEx Eram similares Aí ó Eu acho Aqui tem um negócio de Pode ser de tanque Vou te carregar Eu tenho a impressão que isso é Elétrica Olha quantas tem aí Ok Vamos ver se a gente acha aqui agora uma BabyW Caracas Vou olhar aqui no papel que cor que é ela Acho que é uma 330 Trouxe o Jump pessoal que quer Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Tem uma ali talvez sem ela Talvez não pelo ano Esse daqui Esse daqui olha Chamado Gate Pass Tem as informações do carro Tem esse código de barra aqui para atualizar isso aí Esse escaneio Aqui Não é azul 2020 Não é rindiano não Só que essa dali é preta Desculpa Esse daqui é 330 Azul É É 90 Não lembro Não é isso aqui não Aí também assim Acho que tem que focar na raça Tem que focar na raça Pode ser que seja azul Muito carro novo aqui Muito, muito, muito Eu acho que vai ser esse aqui Uhul Isso é azul Ai Aqui já volto com vocês pessoal Que eu vi number Onde eu vou ficar Confirir o nome dela Pessoal agora eu vou Vou arrumar a caída Beleza? Deixar vocês irem um pouquinho Para acompanhar a comida Tchau 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 Então pessoal Aqui está uma carreguinha Guardei as chaves lá dentro Porque eu não carrego chave E esse aqui carrega cinco ó Ai você já tem que ter carteira para caminhão Aqui ela ficou bem legal Tá pra dentro do trailer, caminhonete Seguro Não tá uma carga muito feia não Vamos ver Vou andando aí por dentro um pouco agora Ver que hora que a gente consegue sair de Massachusetts Olha aqui a pouco E aí